Lá fora do país vai ser a favor de bens para o povo brasileiro, né? O pessoal da picanha nesse momento deve estar muito, mas muito feliz com a notícia dessa, né? Porque se eles não estão tendo dó de quem está lá, crianças, pessoas inocentes, que estão defendendo os terroristas, vocês acham que eles vão favorecer alguém aqui? Olha o Nordeste lá, sem água. E quem que tira? Como que tira agora? Já era, gente. Já era, já era, já era. Acreditando ou não, muita gente não acredita. Mas já estamos aí no pré, ou já estamos no início, dentro do apocalipse. Não tem outra definição. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi países ficarem do lado de terroristas, igual o Brasil está, entre outros também. Mas os outros países que estão do lado são países com regime ditatorial, né? Infelizmente. Muita gente não acreditou, foi lá e fez o L, agora azedou para todo mundo, né? O ruim é que todo mundo tem que pagar essa conta aí. Segundo. Agora eu vou ajudar. O que é isso?